e essa linda fita de led tá tudo controlado por o celular ó ela é usb tá você consegue conectar em qualquer fontes em usb usb do seu carro usb do seu computador usb da sua televisão e usar e o bom pessoal tudo controlado a por o celular olha isso aí ó com variações de efeito tudo controlado por aqui tá esses efeitos aí passando você tá vendo eu vou mudar para cá ó mudei para cá você também pode mudar o estilo da forma que você achar melhor não quer pode ir diretamente aqui é no aplicativo escolher cores ó tal como é que funciona esse aplicativo só vou diminuir aqui ó o aplicativo é esse aqui ó tal é só apontar sua câmera para esse que recorde aqui tá pessoal baixar esse aplicativo aqui ó como é fácil de usar ela quando abrir já vai abrir assim então dessa forma se não abrir provavelmente vai abrir assim ou assim que é o ritmo de jane o ritmo de jane só isso aqui ó você pode fazer uma balada com essa fita aqui tá olha isso aí ó vou diminuir aqui vem aqui pessoal o que é aqui ó vou escolher os efeitos ó ó várias formas vários tipos de efeitos que você pode estar escolhendo e usando na sua fita colocou esse efeito pessoal já pode sair do celular ele vai ficar no efeito que você escolher ó se eu escolher isso aí se eu sair aqui do celular ó pronto ó vai ficar nesse efeito aí beleza baixou esse programinha aqui tá aí você pode controlar sua fita de led do jeito que você achar melhor da cor que você achar melhor beleza bom pessoal lembrando mais uma vez para vocês temos ela de cinco metros dois metros e três metros novamente ó soltando soltando ó lembrando que essa 5 volts tá pessoal mas temos elas também em 12 volts tá tudo controlado por aplicativo tá lembrando aí para vocês isso é só dicas quem quiser adquirir esse produto é só acessar o link aí abaixo abaixo desse vídeo vai ter o link desse anúncio abaixo do link desse anúncio vai ter o link da nossa descrição para a loja pode adquirir esse tipo de fita e outros tipos de fita iluminação e eletron não deixe de se inscrever no canal para estar sempre recebendo notificações de novidades do mundo eletron valeu até o próximo vídeo